A população como toda que precisa da SMTT passará a ter agora mais conforto para vir aqui tendo um serviço unificado, não vai precisar ficar procurando aonde deve ir, então um serviço unificado e com mais qualidade para melhor atender o cidadão maceioense. Até aqui na SMTT as queixas eram muito frequentes, inclusive vocês da imprensa já passaram isso, as pessoas vinham aqui, era realmente um local bastante acanhado e agora eles têm à disposição um local adequado para as pessoas serem bem atendidas aqui pelos servidores da SMTT. Um ambiente mais arejado, mais limpo e o pessoal está de parabéns, um atendimento melhor, o pessoal mais educado, que nem as outras vezes não tem aquele tumulto, todo mundo sentado, organizado e chamando na fichinha pela sua vez e todo mundo sendo bem atendido. A gente não estava conseguindo atender essa demanda, como eu falei, a contento com o conforto que o cidadão merece. Agora sim, com esse novo centro, a gente vai conseguir fazer com que o cidadão realmente se sinta atendido pelo serviço público aqui na SMTT.